Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Nesta terça-feira, terminou! Jackson Rodrigues trilou a pito 4 para o Imperador Galvez 0 para o Atlético Acriano, sub-20 Quartas de final Em nome da Taquigal, haverá água IP imobiliária Rede Pontes Limpeza Afonso Fernandes Rio Imobiliário João Ribeiro, Araçupa e Sesc Venceu o Amarelão, o Imperador Galvez 4 a 0 Vai para a fase semifinal do sub-20 Que é a comissão técnica do Galo Professora Carla, todo mundo disciplinado Recebendo o resultado com simplicidade E agora os jogadores do Atlético estão deixando o gramado E o nosso... Camisa 10 Dá para a vinha aqui, por favor Você que jogou muito, sua camisa Não foi possível, né? Eu acho que... Acredito eu que perdemos mais no psicológico Os dois gols que a gente pegou No primeiro tempo, abalou muito Mas o que... Quebrou nossa casinha mesmo para o terceiro gol Que a gente ia estar focada para o segundo tempo E pegamos um gol menos de um segundo minuto de jogo E aí, ó... Falta, de repente, perdemos no psicológico Mas é assim mesmo, futebol é... Esse é o que a gente ganha Melhor que é o time dos caras que... Querem andar na flor superior E é isso aí Balto para frente em 2023 Você é o... Mamude Mamude Olha, o Mamude falou muito bem Com simplicidade o camisa 10 Aceitando o resultado É assim que se faz no futebol Não pode perder E chutar o pau da barraca Tem que perder E ficar de cabeça erguida Pode falar aqui, comandante Vou falar aqui com o Quinho Quinho Brito Eu disse hoje que o Imperador Galvez Tem... Experiência na base Principalmente com você Depois chegou lá Vem o Dandirá E agora você vai para a fase semifinal É, graças a Deus Um jogo muito difícil Um clássico, né? O Galo também tem um trabalho aí Brilhante aí Nas suas categorias de base E graças a Deus A gente conseguiu passar de fase Vamos trabalhar essa semana Tentar ajustar o que falta aí Para a gente poder fazer Um grande jogo na semifinal Ô Quinho Você já sabe quem está Na fase semifinal Pelo menos já tem dois É que está Como é que você analisa Esses Andirá E o outro que está na fase semifinal As duas equipes Que estão na semifinal Eles têm mérito, né? São duas equipes De muita qualidade Chegaram porque Venceram os seus adversários Também Em jogos equilibrados E não vai ser fácil Isso aí Com certeza Os dois jogos de semifinal Vai ser jogo Vai ser decidido no detalhe Qualquer um pode vencer E esses reforços Chegaram para você? Foram reforços de qualidade Que deu uma maturidade Para a nossa equipe E a gente ficou muito feliz Com a chegada deles E hoje a gente tem Uma boa opção aí No nosso portão Obrigado Parabéns Está aí o Quinho Brito Comandante do Imperador Galvez Falando Ô Márcio Falando sobre A vitória Está ali o Quinho Cumprimentando O Márcio Professor Márcio Você Cabeça fria Paciência Sempre aconteceu isso Ganhando ou vencendo E agora Esperar uma nova oportunidade Sim Trabalhar A gente não fez Um bom campeonato A gente sempre Classificando Mas sempre Oscilando nos jogos E hoje A gente começou até bem Até os 35 40 do primeiro tempo O time Conseguiu encaixar a marcação Mas depois Num erro Num erro de passe Aqui Saiu o primeiro gol deles E depois Num Uma pirfada Com o cara Deu para o atacante dele E o goleiro Estava dentro do gol Saiu atrasado Fez o pênalti Aí 2x0 Complica né A situação Então depois que 2x0 Segundo tempo Fizeram o terceiro A gente foi Foi por tudo ou nada E ficou tudo desorganizado E acontece Sub-17 Continua Vamos trabalhar Para o sub-17 Trabalho não para não Obrigado viu Aí o Matos Comandante do Atlético Acreano Aí a torcida Blog do Chico Pontes Bancada do Esporte Da TV 5 Bancada da bola Da FM 106.5 Fecha aqui Galo 0 Imperador Galvez Na semifinal 4